Vamos construir cinco hospitais regionais modernos para atender mesmo os casos mais graves. Dito e feito. Vencer esse desafio foi uma das minhas maiores alegrias. Isso só foi possível com a sua ajuda. O Hospital Metropolitano e os hospitais de Marabá, Redenção, Altamira, Santarém foram construídos e equipados para salvar vidas. Agora, vamos construir mais dois hospitais regionais. Juntos, vamos fazer o Para Crescer de novo. Para Crescer de novo.